Hoje eu vou falar para vocês 5 negócios lucrativos para cidades pequenas a partir de 20 mil habitantes. Se você mora numa cidade pequena, no interior, não sabe muito bem o que abrir, tem dúvida? Hoje eu fiz uma curadoria aqui, um estudo bem profundo junto com o meu time e selecionei 5 modelos de negócio que na minha opinião pode ter muita oportunidade para você abrir na sua cidade, na sua região, na sua comunidade. Fala galera, meu nome é José Fugice e esse canal aqui é para você que requer exauções do seu próprio negócio, não sabe muito bem onde investir, então peraí, clica lá no se inscrever, clica no sininho que toda semana vai ter uma novidade, conteúdo, uma informação para que você possa tomar as melhores decisões e não errar na escolha do seu negócio. O que eu vejo de gente perdendo dinheiro, investindo em negócios é porque não estuda, é porque não assiste os vídeos do canal, então clica lá no inscrever e no sininho para que você possa ter muito mais informação para tomar essa decisão tão importante da sua vida que é não perder o dinheiro da sua família. O primeiro negócio que eu trago hoje para vocês é Splash Bebidas Urbanas, é isso mesmo. Eles trabalham com bebidas portáteis e comidas portáteis, você já deve ter visto. Aliás, é um modelo de negócio bem bonitinho, viu? Você olha a loja deles, o quiosque deles, muito bem formatado, eu não sei quem formatou, qual foi o arquiteto que fez, mas está de muito bom gosto. E tem lá a parte de frappuccino, algum milkshake, inclusive eles têm uma parceria com ovo maltine. Eu particularmente adoro milkshake de ovo maltine, então eu com certeza serei um consumidor assíduo desse modelo de negócio. Além disso, eles têm doces, sodas, cafés, enfim, tem um mix todo completo para poder atender vários momentos do dia na sua cidade e na sua comunidade onde você decidir abrir esse negócio. A rede cresceu mais de 323% durante a pandemia e o faturamento cresceu mais de 190% durante 2020. Porra, tudo isso? Hoje, obviamente, que todas as operações de alimentação acabaram se adaptando muito ao modelo delivery e eles também fizeram esse trabalho intenso e árduo lá e hoje eles estão aí com 44 unidades espalhadas em todo o Brasil. Eles têm dois formatos de negócio, tem uma loja de 25 metros quadrados, que é basicamente você pegar e levar e tem um outro modelo a partir de 70 metros quadrados, que é com um modelo com salão para você sentar e consumir no local. Vamos para os números? O investimento inicial é de 120 a 200 mil reais, o REUTS é de 6% sobre o faturamento bruto, o fundo de propaganda é de 2% sobre o faturamento bruto, o faturamento médio mensal é em torno de 60 mil reais, a lucratividade é aproximadamente 20% e o prazo de retorno é de 12 a 18 meses. O que eu enxergo desse modelo de negócio? Me atrai principalmente para cidades pequenas, porque em muitas cidades pequenas você não tem uma operação como essa, versátil, trazendo esse tipo de produto na sua região e aí esse talvez seja o grande diferencial, porque às vezes você vai competir com a Dona Maria, com o seu José lá que tem o boteco e eles não têm essa pegada de franquia, com esse mix bacana, com preço acessível, que hoje a molecada ela está globalizada, então você acessa na internet, vê no Instagram, vê no YouTube, vê lá no BBB e aí você quer consumir aquele mesmo produto, só que aí na sua cidade não tem, você pode ser exatamente esse local, sendo inclusive um ponte de encontro, é isso mesmo, um ponto que eu vejo que não é tão positivo é a questão do investimento inicial, todas as operações de alimentação envolvem geralmente um investimento mais intenso, porque você tem a parte de equipamento, capital de giro, reforma do local, então você acaba tendo que despender mais capital, é diferente de outras franquias que eu já trouxe aqui no canal, porque eu falo lá de investimentos a partir de 10 mil, 5 mil, 15 mil, 50 mil, operações de alimentação como essa, por exemplo, a partir de 120 mil reais para você poder abrir a sua própria franquia, então não é pouco dinheiro e aí acaba restringindo o sonho de muitas pessoas que querem realizar o sonho de ter seu próprio negócio. O segundo negócio que eu trago hoje para vocês é a Kid Recanto Buffet, como o próprio nome diz, é uma empresa especializada em festas infantis, é um buffet infantil e você pode ter sim um negócio como esse na sua cidade, eu imagino que na sua cidade, mesmo que ela tenha 20, 30, 50 mil habitantes, você tem crianças, você tem pessoas que querem comemorar o seu aniversário de forma diferente, não quer sempre fazer na casa da avó, ou na sua casa, ou no sítio, ou na chácara, mas quer fazer um lugar bacana, que tenha um ambiente infantil, um ambiente que as pessoas vão ter um lugar diferente para poder ir, e pode ser sim uma boa oportunidade para você que está em cidade pequena. Eles têm um modelo que se chama Mini Kid Recanto Buffet, que foi desenhada exatamente para cidades pequenas, como é a proposta desse vídeo. Os espaços desse modelo de negócio, eles variam em torno de 200 a 300 metros quadrados para comportar até 80 pessoas, é óbvio que eles têm outros formatos, formatos maiores, se você tiver interesse, entra em contato lá com o pessoal para poder entender um pouco melhor como funciona e qual seria o melhor formato para a sua região. Ah, uma coisa que eles trabalham muito forte é a questão da troca de bandeira. Se você já tem um buffet infantil aí na sua cidade, mas você quer fazer parte de uma rede com uma marca forte, você pode converter a sua bandeira e fazer parte da Kid Recanto Buffet. Vamos para os números? O investimento inicial é a partir de R$290 mil, o Reuters é de 6%, o fundo de propaganda é de 2%, o faturamento médio mensal é em torno de R$60 mil e a lucratividade varia em torno de 20% a 30% e o prazo de retorno de 18 a 24 meses. O que eu enxergo de vantagem desse negócio versus a desvantagem? A vantagem que eu vejo é que é exatamente isso que eu falei agora há pouco, eu tenho uma demanda reprimida dentro desse mercado e muitos pais querendo dar uma festinha para o seu filho e assim vai. Um ponto negativo que eu vejo que ainda está uma certa incerteza, uma certa insegurança como que vai ser os próximos meses. Vocês devem ter visto aí recentemente, abre o comércio, fecha o comércio, abre de novo, fecha de novo e isso acaba gerando uma certa incerteza e acaba travando o processo de vendas do buffet, porque de uma certa forma você não consegue estocar dias de locação. Se já passou esses dias e ficou fechado, você não consegue monetizar novamente. Fala, não me diga! Terceiro negócio lucrativo que eu trago hoje para vocês é a Aqua Zero Eco Wash, é isso mesmo, pode ser uma boa alternativa para a cidade que você vive. Inclusive, a Eco Wash, a Aqua Zero, é de um youtuber aí que chama Henrique Moll, depois você procura ele na internet, no YouTube, você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho, essa marca é dele, tá? O que eles fazem? Eles fazem limpeza ecológica, tanto automotiva quanto residencial. Pô, precisa limpar um sofá, precisa limpar o carpete, precisa limpar o tapete, precisa limpar o carro, o estofado do carro, o couro do banco do carro, enfim, eles fazem todo esse trabalho ali para você. Alô! É a maior rede de franquias de limpeza ecológica do mundo, eles têm mais de 15 tipos de produtos ali, produtos e serviços, para você oferecer para os clientes em vários momentos ali, várias necessidades que ele tem ao longo dessa jornada. Eles têm já mais de 420 unidades aí espalhadas no Brasil inteiro. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de R$ 18 mil, o ROIDs é de R$ 250 fixo por mês, a taxa de propaganda é de R$ 150 fixa por mês, o lucro médio mensal em torno de 40% sobre o faturamento e o prazo de retorno é de 3 a 6 meses. Qual que é a vantagem e desvantagem eu vejo desse modelo de negócio? A vantagem que, de fato, na sua cidade, talvez não tenha uma empresa que cuida desse tipo de serviço, que tem essa versatilidade, essa tecnologia e pode ser sim um diferencial, principalmente nessas épocas de pandemia em que as pessoas valorizam mais essa questão da higiene e você provavelmente vai surfar numa onda aí que talvez não tenha concorrentes na sua região. Um ponto negativo que eu vejo desse modelo de negócio é que você provavelmente vai ter que bater escanteio cabecear e fazer o gol. Esses modelos de micro franquia, nano franquia, meio que o franqueado precisa fazer tudo, ele precisa atender, ele precisa aplicar o produto, ele pode até montar uma equipe, mas é uma equipe pequena. Então, para você poder crescer também, acaba se tornando um processo um pouco mais difícil aí nessa escalada do seu modelo de negócio. O que você está sentindo agora? Felicidade. O quarto modelo de negócio que eu trago hoje para vocês é o pastifício primo, que oferece massas e pratos típicos italianos. Os caras, inclusive, são muito fortes de delivery e isso, não sei se você sabe, você já deve imaginar o mercado de delivery bombom nos últimos meses, porque muita gente deixou de consumir um restaurante e passou a pedir na sua casa. Então, esse mercado de delivery, não é porque nesse momento ninguém pode sair de casa, esse mercado de delivery, ele veio para ficar, esse mercado vai ser consolidado. Por quê? Porque isso gera conveniência para as pessoas e esse modelo de negócio pode ser um excelente modelo de negócio para você explorar exatamente isso. Vamos para os números. Investimento inicial a partir de R$ 150 mil, o Reuters é de 3%, o fundo de propaganda é de 1%, o faturamento médio mensal em torno de R$ 100 a R$ 150 mil e o prazo de retorno é de 24 a 30 meses. O que eu vejo de prós e contras? Principalmente ligado a essa questão do Reuters, vocês perceberam que é de 3%. No mercado de alimentação, geralmente o Reuters é cobrado em torno de 4 a 6% e esse valor geralmente é utilizado para poder dar suporte e apoio para o franqueado. Por um lado, cobrar menos do que 4%, 3%, isso é bacana porque vai diminuir os seus custos como franqueado. Por outro lado, é uma coisa que você tem que avaliar qual o tipo de suporte, qual é a frequência, qual a intensidade desse suporte que esse franqueador fornece para os franqueados. Por quê? Se tem menos receita, provavelmente ele tem uma estrutura mais enxuta para poder fechar a conta. A quinta e a última franquia que eu trago hoje para vocês é a Royal Face, que tem mais 40 tipos de tratamentos faciais e corporais, inclusive lá para trabalhar com a papada. Aqui, Lula, não tem a papada aqui, não tem a papada. O que vocês estão em Royal Face? Mandar uns vouchers para nós, de desconto, né? Quem sabe? Uma das coisas legais que eles fazem é pagamento no carnê em até 24 vezes. Então você pode parcelar seu tratamento estético em até 24 parcelas, tornando o serviço acessível para muita gente. Por isso que o grande foco do atendimento deles é voltado à classe C e ele já tem mais de 200 unidades espalhadas no Brasil inteiro. Uma das garotas propagandas aí do modelo, desse modelo de negócio é a Ellen Gansaroli, que era da SBT. Então ela é uma das garotas ali que fica à frente ali para poder atrair, mostrar credibilidade para o seu público. Eles têm lá o modelo Slim, que é um modelo focado em cidades até 50 mil habitantes. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de R$ 122 mil, o Reuters é de 8% sobre o faturamento bruto, o fundo de propaganda é de 2%, o prazo de retorno é de 18 a 23 meses, o faturamento médio mensal é em torno de R$ 67 mil e o lucro médio é em torno de 20 a 30%. Qual o ponto positivo que eu vejo nessa operação? O ponto positivo é que muita gente, inclusive os homens, estão se atentando a cada vez mais à beleza, ao seu bem-estar, à saúde, à autoestima, e têm investido cada vez mais dinheiro e agora a classe C descobriu esse tipo de serviço. No passado, não tão distante, as pessoas não investiam, principalmente as pessoas da classe C, não investiam tanto dinheiro nesse tipo de segmento. Hoje em dia já é um pouco diferente, o serviço foi democratizado e muita gente, muitas mulheres, muitos homens da classe C têm optado sim por contratar esse tipo de serviço. Então o mercado cresceu muito e consequentemente tem uma grande oportunidade para você explorar na sua região. Qual o lado negativo que eu vejo? Tem muitas clínicas estéticas espalhadas no Brasil inteiro, então eu preciso avaliar quem que está presente na sua região, na sua cidade, ver qual é o diferencial desses caras e ver se essa franquia que eu estou trazendo para vocês, de fato tem diferenciais para poder competir, fazer frente com essas marcas que já estão presentes na sua região. Espero que você tenha gostado desse vídeo, vou deixar duas opções de vídeo aqui para você poder ter mais informação, pesquisar, antes de decidir qual franquia você quer investir, porque depois não adianta que eu perdi e fazer um monte de mimimi aqui contra a franquia, falar, ah, franquia é isso, franquia é aquilo, não dá dinheiro, etc e tal, sendo que você não tirou a bunda da cadeira para escolher a franquia e gastar o dinheiro da sua família. Se você perder, olha a responsabilidade que você está tendo de investir o dinheiro da sua família, aquele dinheiro suado que você economizou a vida inteira e você não vai gastar um minuto, uma hora, duas horas assistindo o conteúdo do canal para saber mais informação, então corre lá, clica no se inscrever. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, até mais, fui!